Salve rapazes, começando mais um vídeo no canal Antes de tudo, deixa o like, se inscreve no canal Mano, vamos bater a meta de 3 mil inscritos Eu sei que é o número que o pessoal fala, ah 3 mil é quase nada mano Comecei o canal 7 meses e tamo aí com 3 mil inscritos mano Galera, o vídeo de hoje vai ser mais um vídeo sobre conteúdo do hype aí As blusas que eu comprei, são aqui ó, 3 blusas, 1 tênis Vou fazer o review, o último vídeo foi o review dos meus vídeos novos aí, comprei E agora vai ser 3 blusas que eu comprei, mais o tênis né Que o pessoal pede muito pra fazer E vamos pro vídeo, é isso aí, toca a vinheta, valeu Então vou começar com a minha blusa aqui Eu não sei qual blusa é qual, sinceramente, vou abrir boa vez, vou falando Então vou abrir aqui a primeira blusa, opa, é vermelha Galera, essa blusa que eu queria faz tempo já né Essa aqui é a nova coleção da Nike, com aqui fechado, não aparece o Nike E eu gosto muito dessa blusa aqui, porque é vermelha, tipo, pra quem não sabe, meu corpo fede é vermelho E ela não é assim ó, Nike, tá vendo aqui, você quer da Nike? Aqui é o símbolo da Nike, essa aqui não É a nova coleção, tá usando o Cristiano Ronaldo, o Neymar, o Mbappé, tão usando os jogadores Que é a coleção nova, que aqui é fechado Acho, acho maneiro, acho estilo E é só isso mesmo essa blusa aqui Ela é bem básica assim Mas ela é vermelha, eu gosto de vermelho E eu vou usar ela pra combinar com o meu diorna vermelho que eu tenho E é top Então vamos pra próxima blusa aí Qual será a próxima? Ih, essa aqui é brava Galera, essa aqui é uma que eu queria, porque eu comprei um tênis né Que combina com essa cor aqui, vou mostrar já já esse tênis aqui E o nome dele é Volt né mano Essa cor aqui é Volt aqui Blusa comum, nada demais A cor que é maneiro E tipo assim, é difícil combinar essa aqui com uma cor Eu tô querendo comprar um tênis off-white, só que é muito caro né Tô vendo de comprar ele, vou demorar pra comprar ele Mas já comprei a blusa pra combinar com ele E o tênis que eu vou mostrar hoje também Ele parece um pouco só por aqui Vamos ver se ele dá match né Se ele combina Essa blusa aqui tá bem a maneira E a blusa aqui ó Preço aqui, foi quanto? 30 dólares ó 30 dólares As blusas aqui em média da Nike e Adidas são 30 dólares mesmo A próxima blusa eu sei qual é agora Essa aqui é maneira mano, essa aqui é maneira Nossa, essa aqui já é ó Na moral É a branca com dourado galera Olha isso Pra quem não sabe né, eu fiz um vídeo mostrando o review do tênis de Cristiano Ronaldo né O tênis de Cristiano Ronaldo ele é branco com dourado E cara, tipo eu tava vendo o guarda-roupa Eu até tinha né, uma blusa que combinava Só que tipo assim, não tinha uma blusa com dourado total Eu não tinha uma blusa branca com dourado Eu cobrei essa aqui pra combinar aquele tênis né Deixar aqui embaixo o tênis como é que é Pra você ver que combina de verdade E ela é branca com dourado Então mano, deixa no comentário que você gostou mais das blusas né Deixa no comentário que você quer ver no canal também aí Deixa no comentário pra gente interagir, pra gente conversar aí Mano, eu quero que vocês comentem no canal o máximo possível galera Eu quero saber meus erros aí Que eu tô pegando Que eu tô fazendo errado Que vocês não gostam Que vocês gostam Então pode deixar no comentário aí Toto negativo como positivo Como uma crítica Eu não ligo, eu gosto E é isso Vamos agora pro tênis de Copacometina Esse aqui é um tênis especial Com edição limitada Não tem mais ele, não vende em loja Olha esse tênis Eu acho muito brabo Olha isso O nome dele né Vou explicar já já É Voo de Primeira Classe Por que o nome dele é esse? Vou explicar Ele tem um código de barra aqui Como se fosse uma mala, tá ligado? Ele tem aqui ó Tipo um bagulho de viagem, tá vendo? Então tipo assim O nome dele faz meio que sentido Porque ele é um tênis realmente Tipo, de vô, tá ligado? Ele é maneiro porque Olha aqui Aquele amarelo é uma cor Amigo marca texto Cadastro também Aqui Aqui tem assinatura também Não sei de quem é Esse é do Michael Jordan Esse tênis aqui é um Jordan A Palmira também Ela é brilhante aqui Cara, eu acho um tênis muito irado Acho um tênis muito irado Acho um tênis que é tipo assim Muito estilo É difícil achar Algo combina com ele Mas é um tênis que é estilo, galera Podem ver que ele é um branco Muito bonito também E realmente parece um bagulho de viagem, mano Aqui, a gente aqui é de viagem O nome dele é Primeira Classe Então, de viagem Voo Primeira Classe O nome dele na verdade Muito bacana esse tênis aqui Vamos ver se combina com essa blusa aqui Acho que não combina não, mano É, combina um pouco, né, galera Um pouco, né Tu acha que combina? Combina, né Pra usar Ficaria maneiro, tá ligado? Colocar a calça preta aqui Que nem eu tô agora Essa blusa aqui Isso aqui Ficaria bem maneiro Eu acho que foi o vídeo de hoje, né Esse tênis aqui Cara, na moral Apaixonado desse tênis aqui Dá até dó de usar ele Mas eu achei um tênis muito hype Muito hype mesmo, ó E também tem tipo assim O material dele é diferente, né Podem ver que o material dele é duro aqui Tipo, não é um bagulho mole Tem várias bolinhas aqui também Tipo, de ar Pra entrar Pra inspirar melhor, né O pé Mas cara, que tênis lindo, hein Que tênis lindo Tá quase nada Como disse, edição limitada Ele não vende mais na loja Você compra só em revenda Eu paguei 180 nele Mas deve tá mais caro agora Deve tá uns 200 e pouco Por aí Pra revender é bom, galera Porque eu ganho dinheiro Se quiser revender ele Ah, vamos supor que eu não quero mais o tênis Quero revender Vou ganhar dinheiro Porque tá mais caro, entendeu Então não é um bagulho perdido Eu tenho muito tênis também Pra minha coleção Porque eu tenho a opção De revender eles E eu ganho dinheiro muito bacana com isso Revender Esse foi o vídeo de hoje, né Tô aqui no hype também Tênis camuflado Camisa camuflada Combinando Segue o Instagram, hein Vou deixar aqui embaixo O meu Instagram Na descrição também Pra gente ter as que ir lá Socar uma ideia Pode me chamar Se tiver alguma dúvida De como vir morar aqui Alguma dúvida de como Alguma dúvida De nos Estados Unidos Faculdade Alguma dúvida de roupa De hype De carro Pode me chamar Que eu tô respondendo no direct Sempre olho direct lá de vocês Comenta no vídeo aí embaixo O que vocês acharam do vídeo O que vocês gostaram E, mano Estamos chegando a 3 mil inscritos Então, por favor Mais uma vez Isso é que é chato Mas me ajuda a bater essa marca, mano Confira os vídeos de anteriores também Vou deixar no final do vídeo aí É isso, valeu Tamo junto E até a próxima Tchau